E aí, fazendeiros e fazendeiras, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio na Fazendinha. Dom Matheus aqui tem lida diversão e muita adrenalina, pessoal. E olha só, hoje tem lida diferente aqui na fazenda. E olha só, o cavalo do seu Bento veio comer o pasto alto aqui na beira da mangueira, pessoal. Olha só que maravilha! E olha o que esses touros estão fazendo dentro do caminhão, pessoal. Vocês vão acompanhar comigo essa aventura e essa lida. Olha aí, o caminhão perdeu até uma roda. Mas será que o seu Vicente não viu isso, pessoal? Mas que barbaridade, meus amigos! Vamos acompanhando esse vídeo especial aqui na Fazendinha Dom Matheus. Hoje super legal para vocês, meus amigos. Olha aí, até o cachorro. O que o malhado está cuidando lá para dentro, seu Vicente? Diz para nós aí, seu Vicente. Seu Vicente já baixou ali do caminhão, pessoal. E veio procurar aqui na caminhonete, mas parece que a turma não está aí. Enquanto a gente descobre onde é que está essa turma, nós vamos convidando você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Se inscreve agora mesmo para não perder nenhuma novidade. E não esquece de ativar o sininho de notificações, que é para o YouTube avisar vocês quando chegar conteúdos novos. E olha aí os brutão dentro do caminhão, pessoal. Eita, tourada boa, meus amigos! Olha aí, chega a estar balançando o caminhão aí. Eira, touro, velho! Os touro estão bravos, pessoal, dentro da carreta. E estão querendo saltar para fora. E o que será que essa turma inventou de fazer hoje aqui na Fazenda? Eles arrumaram essa arena de rodeio. E você sabe que vai sair uma brincadeira, pessoal. Olha o touro, meteu a cabeça aí. Eira, touro! Chega aqui, seu Vicente! Eu estou contando para vocês, meus amiguinhos, que vai ter uma brincadeira diferente aqui na Fazenda hoje. Uma mistura de rodeio, pessoal. Olha a turma aí. Mas o quê? Mas o quê? Mas o que é isso, pessoal? O que é que eles estão fazendo sentado? Olha aí, ó! A turma toda sentada, arrumaram uma mesa. E estão sentados na volta da mesa, pessoal. Todo mundo sentado aí, ó! Mas que barbaridade! Então tá, vou contar para vocês, meus amigos. E acompanhem esse vídeo até o final, até o último minuto. Que vocês não podem perder o que vai acontecer. Vocês não imaginam. O touro, pessoal, vai entrar aí para dentro desse brete. E aí o seu Vicente vai abrir a porteira. E esse touro vai sair correndo aqui dentro da arena, pessoal. E ninguém pode levantar aí da cadeira. Ficar na mesa, meus amigos. Essa é a aventura de hoje com o rodeio. A mesa da amargura, pessoal! A brincadeira que essa turma resolveu fazer aqui na Fazenda. Exclusividade no canal da Fazendinha Dom Matheus. Olha só! A mesa da amargura. Ninguém pode levantar quando o touro brabo chegar aí, pessoal. É! Eu quero ver essa turma ficar sentada. Olha só, meus amigos. Olha aí, ó! O seu Florencio tomando o chimarrão dele. Será que hoje o seu Florencio vai ganhar essa brincadeira, meus amigos? Está o Tilico também ali. O Tilico já está com medo. Olha, o malhado está preocupado. Todo mundo preocupado, meus amigos. O seu Vicente também. Corre lá, seu Vicente. E é o senhor que vai abrir a porteira. Seu Vicente é que vai abrir a porteira lá da largada para esse touro. Vamos lá, seu Vicente. Não demora, meu amigo. Olha só, pessoal. Seu Vicente vai lá abrir a porteira. Ele fica cuidando para saber. Faz a volta, seu Vicente. Lá do outro lado do caminhão. Mas cuidado nas patas do cavalo aí. Olha, o seu Vicente já passou ali. Vem nas patas do cavalo do seu Bento, pessoal. Está aproveitando a grama verde ali. Isso mesmo, seu Vicente. Faz a volta do caminhão. Cuidado com os touro, hein? Os touro estão nervosos, pessoal. Estão nervosos dentro do caminhão. Não, seu Vicente. Lá do outro lado. Abre a porteira lá. Abre a tampa do caminhão, hein, seu Vicente. Abre a porta aí do caminhão. É isso mesmo, seu Vicente. Seu Vicente não está me entendendo, pessoal. Seu Vicente está nervoso porque ele sabe que essa brincadeira é perigosa, meus amigos. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, seu Vicente vai abrir ali a tampa do caminhão, pessoal. Abre aí, seu Vicente. E olha só, a turma continua sentados ali. Todo mundo sentado na beira da mesa, pessoal. Eles trouxeram até... O que é isso que está em cima da mesa aí, seu Vicente? Seu Vicente nem sabe, pessoal. Ele me explicar. Tem algo em cima da mesa. Eu acho que eles estão tomando algum refrigerante lá, pessoal. Ora, touro! Ora, 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 touro! Grita com ele, seu Vicente, que o touro está querendo saltar para fora do caminhão. Ora, touro! Olha só. O touro... Esse touro é brabo, pessoal. E é ele que vai baixar pelo embarcador agora. E a gente vai ver o que vai acontecer na mesa da amargura, pessoal. E não esqueçam que tem muito mais vídeos legais como esse lá na nossa playlist. E se gostou, não esquece de deixar aquele super like para essa turma da fazenda que eles ficam muito felizes. É isso mesmo, pessoal. Vamos compartilhando aí. Vamos assistindo os nossos vídeos especiais aqui na fazendinha do Matheus, hein. Olha o seu Vicente que está cuidando com o touro lá. E o senhor vai ter que ir lá, seu Vicente. Vamos lá, seu Vicente. Abre a porteira lá. Do outro lado, seu Vicente. Isso mesmo. Ah, seu Vicente, você perdeu, pessoal. Olha só. Corre, seu Vicente. Corre, corre, corre. Rapidinho. Olha, seu Vicente dobrou lá do outro lado do caminhão. Correndo, pessoal. Lá vai ele. Corre lá, seu Vicente. Corre antes que o touro pule. E o touro está bem bravo, pessoal. O touro vai pular a cerca ali, seu Vicente. Pula a cerca aí, seu Vicente. Olha só, pessoal. O touro está... O touro está bravo ali, ó. Encerrado dentro do brete. Olha só. Era, era, touro. Grita com ele, seu Vicente. Toro, era. E o pessoal fica sentado lá, pessoal. Estão todo mundo esperando o touro. Epa! O touro já derrubou a porteira lá, pessoal. Olha aí, ó. O touro está bravo, meus amigos, e vai em direção à turma que está sentada. Na mesa da amargura, meus amigos, aqui na fazendinha do Matheus. É uma mistura de rodeio, meus amigos. Mas o touro bravo vai escolher quem será a primeira vítima. Olha só. O touro está olhando todo mundo sentado ali. Quem será que vai ter que levantar da cadeira? O touro vai escolher. E aí vai o touro, meus amigos. Vamos acompanhando. Não sai do vídeo. Assiste até o final que tem muita... Opa! Tem adrenalina. Olha aí. O guri foi o primeiro que caiu ali, meus amigos. Olha só. Já caiu da cadeira. E agora está todo mundo ali concentrado. Quem é que vai sair daí? Esse já saiu. Já perdeu. Está fora. Epa! Saiu correndo. Subiu lá na cerca. É, tu está com medo do touro, meu amigo. Olha só. Está fora. Esse aí está fora da brincadeira. Já não vale mais. Quem vai ser o próximo a desistir? Olha só, meus amigos. Vamos acompanhando até o final. Se vai gostando do vídeo, já deixa um like. Olha só, seu Galdêncio. Cuidado atrás do senhor. O touro está bem bravo. Epa! A Chiquinha já correu dali, pessoal. Desistiu da brincadeira. A Chiquinha já foi embora também. Não teve coragem, meus amigos. Quem será que vai ter mais coragem para ficar na mesa da amargura? Olha só. Na fazendinha do Matheus. Esse aí é o primeiro episódio. É o primeiro episódio e tem muito mais pela frente. Olha só. Cuidado aí, seu Galdêncio. O touro está vindo. Ninguém pode levantar, pessoal. Ninguém pode levantar. Quem ficar por último sentado ganha. Olha só. Vamos acompanhar. Quem vocês acham que vai ganhar a brincadeira? Olha, o touro está na volta, pessoal. Está escolhendo um ali para dar uma chifrada. Opa! Olha aí. Foi seu Galdêncio. Coitado, seu Galdêncio. Caiu lá, pessoal. Caiu na cadeira. Olha, ficou caído ali. E o touro ficou ali contando a vitória, meus amigos. Menos um. Se levanta, seu Galdêncio. Foge daí porque o touro está bravo. Olha só, pessoal. Esse já não vai mais na brincadeira. Olha aí. O senhor perdeu, seu Galdêncio. Perdeu também. Agora o touro está bravo e está cuidando. Olha só. É, mas o touro não vai me tirar daqui. Eu vou ficar tomando meu mato e meu chimarrão aqui sentado. Olha que vai, seu Galdêncio. Cuidado, seu Galdêncio. Epa! Olha aí, pessoal. Levou a mesa pela frente. E olha só. Seu Florencio continua ali. Seu Bento continua firme também, meus amigos. Vamos acompanhando até o final. Não sai do vídeo. Se gostou, vai deixando um like. Olha só. E agora o touro está lá, pessoal. O touro está cuidando. E o Tirito. Quer coragem? Tem o Tirito, meus amigos. Olha o Tirito. Esse guri travessa. Cuidado, touro. Disparou, pessoal. E o Tirito desistiu. Olha aí. Ih, rapaz. Olha só. Derrubou até o guri que estava subindo em cima da cerca lá. Olha só, pessoal. Esse já foi embora. Está espiando lá. Está comendo o Tirito. O Tirito já fugiu, pessoal. Não aguentou. E agora? Olha o touro. O touro está escolhendo a próxima vítima, meus amigos. Ih, olha só, pessoal. Já chifrou a cadeira ali. Está bufando. Está bem bravo. E quem será que ele vai derrubar agora, pessoal? Ih, olha só, pessoal. Agora foi na mesa. E é muita adrenalina pura, meus amigos. Na fazendinha do Matheus, essa brincadeira da mesa da amargura. Olha só. O touro vai chifrando ali a mesa e está escolhendo a próxima vítima. Vamos ver quem é que vai ser agora, pessoal. O seu Florencio está firme lá. O seu Pento também, meus amigos. E é disputa entre os dois. Por enquanto, os dois estão ganhando. Opa! Olha só. Seu Galdêncio foi aparecer lá em cima da cerca. O touro derrubou ele de novo, pessoal. Ah, que barbaridade. Salta fora daí, seu Galdêncio. Saltou fora. O senhor não tinha nada que aparecer ali, meu amigo. Olha só. Fica espiando aí que é melhor. Olha aí, pessoal. Vamos acompanhando. E não terminou ainda. Vamos até o final. Olha o touro está bravo, meus amigos. Na mesa da amargura. Olha só. Ih, rapaz. Olha só. Agora foi a vez do seu Bento. Seu Bento caiu lá. Ei, rapaz. Olha, levanta daí, seu Bento. Foge daí. Olha aí, pessoal. E parece que temos um vencedor. Não acredito. Eu não acredito que o seu Florencio foi o vencedor. Ninguém acredita. Olha a turma toda lá atrás da cerca, escondido lá. Seu Florencio está cantando vitória. E ele foi o vencedor mesmo, pessoal. Será que o touro vai derrubar ele? Grita. Eira, 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 eira. Tudo virado. Olha só. O touro agora fez a volta para o outro lado. É, seu Florencio. Meus parabéns, pessoal. Vamos comemorar. É isso mesmo, meus amiguinhos. O seu Florencio foi o grande vencedor da Mesa da Amargura, nesse rodeio divertido aqui da Fazendinha Dom Mateus. Essa foi a primeira edição. Tem muito mais. Mas no próximo episódio, nós veremos quem será o vencedor, pessoal. É, seu Florencio. O seu Florencio venceu hoje o seu Bento, o Tilico, seu Galdêncio e a Chiquinha e mais o Guri. Olha só. Esses perderam. É, seu Florencio foi o vencedor, meus amigos. E ali o seu Vicente ficou admirado. Dando os parabéns para o seu Florencio. Meus parabéns, seu Florencio. Foi o grande vencedor da Mesa da Amargura. Essa brincadeira aqui na Fazenda, divertida, pessoal. No próximo, tem muito mais. Então, a gente agradece para você que ficou com o nosso vídeo, acompanhando até o final o nosso muito obrigado. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Olá, fazendeiros e fazendeiras. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Fazendinha. Dom Matheus aqui tem lida diversão, aventura e adrenalina. E olha só, pessoal. Já cedo aqui na Fazenda tem lida. Olha, o seu Vicente está convidando ali o seu Jorge e o seu Florencio a participar da brincadeira da Mesa da Amargura lá no rodeio, pessoal. E eles estão convidando vocês também. Então, todo mundo, fiquem no vídeo. Vamos acompanhar esta brincadeira até o final aqui na Fazendinha. Dom Matheus, vamos lá, seu Florencio. Deixa existir marrão e vamos logo. E o Tilico e a Chiquinha já estão preparados, pessoal. E olha só, encontraram alguém no caminho? Mas quem será? Tilico, tu que vai sentado aí atrás da caminhonete. Sabe quem é que é esse aí? Olha só, pessoal. Parece que é o seu Florencio. Não. É seu Bento, pessoal. É seu Bento que vai ali. Seu Bento vai atrasado, vai a cavalo. Barbaridade, seu Bento. Não sobrou lugar na caminhonete para o senhor. Como é que é? Ah, o seu Bento ficou muito renegado, pessoal. Não sobrou lugar na caminhonete. Ele vai a cavalo mesmo. Então tá, seu Bento. Toca esse cavalo aí e vamos lá. Ah, seu Bento ainda pegou o cavalo do seu Galdêncio. E esse cavalo do seu Galdêncio é muito lerdo, pessoal. Enquanto eles vão indo, nós vamos aproveitando, convidando você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Eu não acredito, pessoal. Se inscreve agora mesmo e não perde nenhuma novidade. Ah, não esquece de ativar o sininho de notificações que é para o YouTube avisar vocês quando chega conteúdo novo. E olha só, já chegaram aqui no rodeio, pessoal. Na arena do rodeio. Isso mesmo, seu Vicente. Já pede para essa gurizada descer da caminhonete. Olha só. O Tilico está ali sentado. Vamos lá, Tilico. E a Chiquinha saiu correndo, pessoal. Vai indo em direção à arena do rodeio. Vamos lá, Tilico. Dá-lhe, guri. Vamos lá, Tilico. Ah, que barbaridade. Esse guri gostou de passear na caminhonete. Olha só. E o cachorro também está louco para passear na caminhonete. O cachorro já veio no caminhão, pessoal. Vamos lá. Isso mesmo. O Tilico agora combinando com a Chiquinha ali. Como é que é? Olha só, pessoal. Eles estão com medo de participar. Mas não fiquem com medo, não. Olha aí. Vamos lá, gente. Agora o seu Vicente enxergou que lá vem o seu Bento. Seu Bento. Seu Bento está enxergando meio atrasado no cavalo do seu Galdense. É, seu Bento. O senhor inventou de vir no cavalo do seu Galdense. O cavalo é lerdo. Já lhe falei, seu Bento. E agora ele chegou aí. E o seu Vicente ali já dizendo para ele que ele vai ter que dar um jeito lá em ajudar a descarregar o touro, pessoal. Esse touro vai entrar lá para dentro da arena. E vocês vão ver o que vai acontecer. Olha a tourada aí. Eita, a tourada boa aqui na fazenda, meus amigos. E olha só. Parece que o Brutão, o Brutão, o touro Brutão já está habilitado. Ah, colocaram a roda. O caminhão tinha perdido a roda no outro dia, pessoal. E olha só. Aqui é a arena de rodeio onde tudo vai acontecer e vocês não podem perder. Acompanhe até o final. Quem não assistiu o vídeo anterior, meus amigos, assistam lá o episódio 108. Vocês vão ver o que vai acontecer. E hoje é a sequência. A segunda fase. Olha aí. Seu Vicente já está ali dando a ordem para o seu Bento tocar esse touro. Toca aí, seu Bento, touro e tira de dentro o caminhão, meu amigo. Era, era, touro Brutão. O touro Brutão vai baixar lá dentro da arena, pessoal. E a turma que está sentada na volta da mesa não pode fugir. Quem fugir perde a brincadeira. Olha só. Vocês vão ver como é animada essa brincadeira, meus amigos. Vamos lá. Era, touro, velho. É o touro Brutão, meus amigos, que está descendo aqui dentro no brete. Está entrando no brete. E o seu Vicente é quem vai abrir depois a porteira ali, liberar o danado lá para dentro da arena. Era, era, touro. Pessoal, fiquem ligados que daqui a pouco tem um abraço especial aqui para os nossos amiguinhos que participam do nosso canal. Era, touro. O seu Bento já está ali conferindo se está tudo ok. E olha só, pessoal. Olha aí, a turma sentada na beira da mesa. A mesa da amargura. Está ali o seu Galdêncio. Está ali o seu Vicente vai abrir a porteira aí. Está lá o seu Florencio. Está a Chiquinha. O Tilico. Está o Guri. E hoje a participação do seu Jorge. E olha, meus amigos, vai dar largada. O seu Vicente abriu a porteira. Olha só. E aí? Toca o touro lá, seu Bento. Era, 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 touro. Touro. Era, touro. E agora o Brutão vai sair, pessoal. E hoje é com ele. Olha só, o Brutão vai chegando ali, saindo do brete. Cuidado, seu Vicente. Cuidado aí. Olha só. Cuidado, pessoal. Seu Vicente ficou... É, varidade. Seu Vicente já levou uma chifrada do Brutão ali. É que o seu Vicente ficou parado, meus amigos. E agora quem vai ser o próximo? Levanta daí. Levanta, seu Vicente. Seu Vicente facilitou. E hoje foi com ele, pessoal. Até seu Vicente já levou uma chifrada do touro. E agora, seu Galdêncio, cuidado que está atrás do senhor. Seu Vicente fica cuidando de lá de longe. E quem é que vai aguentar ficar sentado aí na mesa? Olha só. Cuidado que vai o touro, pessoal. Olha, o touro vai passando no costado. Quem será que ele vai chifrar primeiro? O que vocês acham? Façam as suas apostas, meus amigos. Olha aí. Olha só. Primeiro obstáculo ali já foi para o chão. E o touro Brutão está na volta, meus amigos. E não pode levantar da mesa. Ih, baridade, olha só. O seu Jorge, o nosso convidado especial de hoje, foi o primeiro, pessoal. Levanta daí, seu Jorge. Coitado do seu Jorge, já ficou tonto. Olha só. Para aquele lado que ele vai? O outro lado, seu Jorge. Não, para cá não. Para o lado do teu, não. Isso mesmo. Olha aí, pessoal. O seu Jorge saiu dando uns pulos. Ih, já foi parar lá do outro lado da cerca. O senhor perdeu, já está fora da brincadeira. É, seu Jorge. Não deu para o senhor. Mas tem mais gente participando. Vamos acompanhando, meus amigos, até o final desse vídeo. Não sai daí. Olha só. Assim como o Tilico também diz que não vai sair. Chiquinha, tu vai embora, Chiquinha. Ah, meus amigos, olha só. A Chiquinha desistiu, pessoal. A Chiquinha tem muito medo do touro. Ela participou da brincadeira. Muito obrigado por ter participado, Chiquinha. Mas não deu. Dessa vez não deu. Agora o touro vai fazendo a volta. Era, era, touro. Opa, touro. Vamos lá, Brutão. E essa é a mesa da amargura, pessoal. Só na fazendinha do Matheus é que vocês veem essa brincadeira maluca. Era, era, touro. Ah, meus amigos, olha só. De novo. Era, touro. Que barbaridade, pessoal. Novamente o guri levou a pior. Olha só. Levanta daí, rapaz. Mas que barbaridade. Não, para o outro lado. Olha só. Saiu um ponto também, pessoal. Já passou lá para o outro lado da cerca. Vocês estão eliminados da brincadeira. Era, touro. Era, touro. E hoje o touro, Brutão, pessoal. Olha, cuidado, seu Galdêncio. Seu Galdêncio está firme ali, pessoal. Olha ali. Olha, cuidado, seu Bento. Cuidado. Tilico não facilita. Olha só, o Tilico não tem medo não, pessoal. Ih, rapaz. Olha só. Ih, olha aí. O touro virou a mesa. Olha só. Está chifrando a mesa lá. Ih, peixou ali. No seu Florêncio. Barbaridade, seu Florêncio. Cuidado, seu Florêncio. Olha só. O touro está chifrando a mesa, pessoal. A cadeira. A cadeira da agora. Levanta, seu Florêncio. Olha só. Não, seu Florêncio. O outro lado. Isso. Não, não, não. Isso mesmo. Agora sim. Foge daí, seu Florêncio. Barbaridade, pessoal. O seu Florêncio. Hoje não cedeu bem, seu Florêncio. Mas o que aconteceu e não derrubou o chimarrão dele, pessoal. Olha só. Que coisa séria. Olha o touro. Continua lá chifrando a cadeira, pessoal. Ficou furioso essa fera. Olha só. E olha só, pessoal. Um chifre enfiado lá. Um chifre na cadeira. E o seu Galdesco ficou firme ali, pessoal. Olha só. E o Tilico também. Será que eles vão ser os meus setores? E olha o touro. Você vai lá para o outro lado. Ih, rapaz. O Tilico desistiu. Ficou com medo do touro. E o touro enfiou a cadeira lá no chifre, pessoal. Olha só. Mas que barbaridade. Essa turma toda desistiu. E o touro ficou com a cadeira no chifre, meus amigos. Mas olha ali. Que barbaridade. E agora, como vocês podem ver, tem um ganhador nessa brincadeira de hoje. Muito bem, pessoal. Aplausos para o seu Galdêncio. É isso aí, pessoal. O seu Galdêncio foi o grande vencedor da mesa da amargura da segunda fase, pessoal. Isso mesmo. A segunda fase. Olha só o estrago que o touro fez, pessoal. Olha a chaleira que o chimarrão... Que o seu Florentino estava tomando chimarrão. Ficou aí, ó. Virou toda a água da chaleira. Mas que barbaridade. Terminou o chimarrão do seu Florentino. E o seu Galdêncio foi o grande vencedor de hoje. O nosso abraço de hoje vai para o Emerson Santos, para a Felícia Josi, para o Eduardo e, em especial, a todos os nossos inscritos aqui do canal. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele super like. Obrigado a todos, meus amigos. Um forte abraço a todos. Tchau. E aí, fazendeiros e fazendeiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Fazendinha Dom Matheus, aqui tem lida diversão e aventura. E hoje, nosso primeiro desafio do rodeio aqui na Fazenda, pessoal. Como vocês podem ver, a turma já está reunida e o caminhão está com os touros encostados aí no embarcador, pessoal. Seu Bento já está lá em cima do caminhão e está tocando com os touros ali para eles descerem. Quem é o primeiro touro que vai ser? Vai ser montado hoje aqui na Fazenda, seu Bento? Olha só. Eira, touro! Eira! Eira! Olha, seu Bento está lá em cima, pessoal. E já vai tocando com os touros e o primeiro que vai entrar no brete é o Pampa Preto. Olha a caminhonete da Fazenda aí. E tem uma turma que veio na caminhonete, né, pessoal? Outros vieram no caminhão. Se encontraram tudo aqui nessa arena para se divertir. E vocês vão acompanhar com a gente. E no final de semana, vão estar se divertindo aqui na Fazenda. Aproveitando. Olha só, mas é por falar em aproveitar, pessoal. Quem está aproveitando mesmo aí é seu Florencio. Que que é isso? Seu Florencio trouxe uma cadeira, pessoal. Olha só. E se acomodou ali dentro da arena de conversa com o Tilico e a Chiquinha. E o seu Galdêncio... Ah, sim, senhor. Seu Galdêncio ficou admirado. Até o cavalo do seu Galdêncio está admirado, pessoal. Será que isso vai dar certo, seu Florencio? Olha só. Seu Florencio sentado numa cadeira, tomando chimarrão dele dentro da arena. O Tilico e a Chiquinha ouvindo as histórias do seu Florencio. Mas que barbaridade, pessoal. Será que isso vai dar certo, então? Vamos acompanhar. É, seu Galdêncio. Eu duvido que vai dar certo. Mas vamos ver. Vamos acompanhar até o final, pessoal, esse vídeo. Vocês não saiam daí. Vamos assistir até o final. E vamos ver se o seu Florencio vai conseguir ficar sentado ali. E lá vai a Chiquinha. Corre lá, Chiquinha. Corre para os seus touros. Já vão entrar aí o primeiro touro nesse brete, pessoal. E vamos ver quem é que vai fazer a primeira montaria. Ah, o seu Florencio ficou sentado lá. Diz que não vai levantar da cadeira dele, pessoal. Vai ficar assistindo sentado ali. Eu quero ver, pessoal. Vamos acompanhar. Olha só. O primeiro touro já vai entrando ali no embarcador. Agora o seu Bento já chegou lá em cima, pessoal. Em cima da cerca do brete. E já está de olho ali no touro. O senhor vai montar, seu... Hã? O que que foi? Ah, seu Florencio já deu a dica lá para o seu... Mas o que? O seu Florencio não entende nada, pessoal. Isso mesmo, seu Galdêncio. Vai o senhor lá. Pessoal, enquanto o seu Galdêncio vai lá dar uma mão, vamos convidando você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho de notificações e o YouTube vai avisar vocês quando chegar conteúdos novos. E não esquece, se gostou, já vai deixando o like para a turma da fazenda. Vamos lá, seu Galdêncio. Muito bem. O seu Galdêncio agora, pessoal, tomou uma atitude. Ele está achando que o seu Bento está com medo de montar no touro. Será verdade? Não, 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 seu Galdêncio. Não abre a porteira. Não, não, não. Não libera aí. O que que é isso, seu Galdêncio? Não, seu Galdêncio. Isso mesmo. Seu Galdêncio ia abrir ali a porteira. Seu Bento nem montou. Agora, o que que é, seu Galdêncio? Seu Galdêncio ficou pensando, pessoal. Olha só. O senhor mesmo vai montar? Não acredito. Seu Galdêncio, pessoal, já disse que o seu Bento está perdendo tempo e quem vai montar no touro vai ser ele. Muito bem, seu Galdêncio. Isso mesmo. O senhor é um homem de coragem. O seu Bento está lá pensando no que fazer e o senhor é quem vai montar, então, seu Bento. Muito bem, pessoal. Olha só. Já tivemos aqui o primeiro voluntário. Olha só. Vocês acompanhem aí. Não sai do vídeo até o final que vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só. Nosso primeiro desafio do rodeio no final de semana aqui na Fazenda. Tá. O seu Vicente já abriu a porteira, pessoal. Deu a largada e o touro vai sair agora pela porteira ali. Agora, seu Galdêncio, você segura e o touro vai começar a dar uns pulos. Será que pula esse touro ou não pula? Barbaridade, pessoal. Seu Galdêncio nem teve tempo de ficar no lombo do touro e já caiu ali. De ponta cabeça na areia. Mas que barbaridade o touro pampa preto, pessoal. Deu um pulo ali, mas nem pulou forte. Que que é isso? Seu Galdêncio caiu. Mas, meu amigo, que barbaridade. Agora ficou desorientado. Corre, seu Galdêncio. Sai daí porque o touro está entertido lá para o outro lado. Se ele resolve voltar. Olha só, seu Galdêncio ficou procurando. Quem está procurando aí, seu Galdêncio? Pessoal, seu Galdêncio se esqueceu até de colocar a amarração ali no touro, pessoal. E o seu Florencio ficou dando risada. Mas o que que é isso, pessoal? Seu Galdêncio não teve tempo nem de aproveitar os pulos do touro. É, olha só. Cuidado que o touro agora ficou cuidando do seu Bento lá, ó. Não facilita aí, seu Bento. Só falta agora o seu Bento ali, ó. Desprevenido. Está fechando ali a obrete. Olha só. Seu Galdêncio já está subido lá em cima do caminhão, pessoal. E vai tocar o outro touro. E o seu Bento fechando a porteira. Cuidado aí, seu Bento. Barbaridade, seu Bento. O senhor facilitou. Olha só, o touro lhe atirou. De longe, pessoal. Pá, que coisa séria, meus amigos. Olha aí. Agora você vai, o touro, em direção. Cuidado, tio Flor. Olha só, pessoal. O touro, você vai em direção ao seu Florencio. Será que ele vai correr ao seu Florencio? Era touro. Grita com ele, seu Florencio. Era, era touro. Olha só, pessoal. Que coragem do seu Florencio. Nem se levantou de lá. Ficou quietinho. E o touro ainda bem que saiu para o outro lado. Era touro. Olha só, touro. Você vai em direção à cerca. Agora só falta derrubar ali a cerca, pessoal. Ficou com a cabeça enfiada lá. Era touro. Esse touro está sozinho. E o seu Florencio quase que levou um susto, hein? Não. Ele levou um susto mesmo, pessoal. Claro que sim. Olha, o seu Bento ficou caído por cima da cerca. Te acomoda, seu Bento. Seu Bento já veio ali. O seu Vicente deu uma ajuda para ele. Agora já fecharam ali a frente do brete. E vão estar tocando lá o outro touro. O Tilico e a Chiquinha estão apavorados, pessoal. Vieram assistir o rodeio aqui na fazenda. E o seu Bento já está se preparando. O que é? Ah, olha só, pessoal. O seu Florencio disse que não vai sair dali. Cuida do cavalo do seu Bento aí, então. Vamos lá, pessoal. Já vai seguindo o novo touro lá, ó. Outro touro mais entrando, saindo ali no brete. Vamos lá. Rera touro. Touro. Rera, rera touro. Cuidado, Chiquinha. Cuidado, touro. É bravo. Rera, rera touro. Rera. Fica inquieto aí, gurizada, hein. E vamos ver se esse touro agora vai fazer uma bela montaria para o seu Bento, pessoal. Agora chegou a vez do seu Bento. É, seu Bento, agora chegou a sua vez. E vamos ver se o senhor consegue ficar uns 15 segundos no lombo do touro e sair o campeão da primeira disputa hoje, meus amigos. Olha só, é o desafio do rodeio aqui na fazendinha Dom Mateus. E vamos acompanhando até o final. Você prepara aí, seu Bento. Montou ali no lombo do touro. Olha só, esse é o touro atrevido, pessoal. O touro atrevido aqui na fazenda, vocês não podem perder de assistir o rodeio com ele. Olha só, nosso primeiro desafio aqui na fazendinha. Se vai gostando do vídeo, já vai deixando o like, meus amigos. E vamos assistir que o seu Bento está preparado, montado no touro ali, pessoal. Olha só, é o seu touro que está querendo dar uns pulos e vai sair na ponta do breto. Você segura aí, seu Bento, que ele vai começar a pular agora, pessoal. E segura, seu Bento. Seu Bento está firme, pessoal. Apertou ali as pernas e olha só, o touro começou a pular. Você segura, seu Bento, essa é a arena aqui da fazendinha Dom Mateus. E esse touro não pode derrubar o senhor antes dos 15 segundos. Olha só, o seu Florencio está olhando. Fica firme, seu Florencio. Olha aí, pessoal. O touro derrubou o seu Florencio com a cadeira dele. E o seu Bento continua firme. Não solta o touro. E o touro está pulando forte, meus amigos. Vamos acompanhando essa primeira edição aqui do nosso desafio do rodeio na fazendinha Dom Mateus. E o seu Bento já passou dos 15 segundos. Olha lá, seu Florencio. Levanta daí, homem. O seu Florencio ficou caído. E o seu Bento continua firme. Não cai de cima do lombo do touro. E agora ele caiu. Olha só, pessoal. E o touro seguiu lá pisando por cima do seu Bento. E ainda bem que foi embora. Era touro. E o touro está na volta, meus amigos. E o seu Bento ficou caído. Quem será que vai socorrer? Socorre lá que o seu Bento caiu. Será que está tudo bem com ele, pessoal? Olha aí. Agora o seu Vicente chegou lá para prestar socorro. Se levanta, seu Bento. Olha, pessoal. Pode vibrar. Está tudo certo com o seu Bento. E ele hoje, meus amigos, passou os 15 segundos em cima do lombo do touro. Que maravilha. Ele saiu campeão hoje no seu primeiro desafio do nosso rodeio aqui na Fazendinha Dom Mateus. Olha só. Ei, meus amigos. Ei, barbaridade. O que é isso, seu Florencio? Seu Florencio achou que está sentado em cima da cadeira, mas a cadeira está virada, pessoal. Mas que barbaridade, meus amigos. O seu Florencio, dessa vez, levou a pior ali. O touro deu uma chifrada e derrubou ele da cadeira. Mas também a ideia do seu Florencio. Olha só, pessoal. E agora a turma toda se reuniu aqui para a foto oficial. Vamos tirar uma foto ali, pessoal. Olha só. E olha só, pessoal. O seu Galdense ficou triste que não se saiu bem no rodeio hoje. Mas quem sabe no próximo dá tudo certo, né, seu Galdense? E o senhor consegue ficar os 15 segundos. Seu Galdense preparado para ir embora. Porque esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. E aí, fazendeiros e fazendeiras. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio na Fazendinha Dom Mateus. Aqui tem lida, diversão e aventura. E também adrenalina, meus amigos. Porque hoje tem uma nova fase. A terceira fase da Mesa da Marcura. E o rodeio maluco aqui na Fazenda. Olha a turma reunida, pessoal. E tá bonita essa arena, como vocês podem observar. Enquanto isso, quem está ali na Mesa da Amargura? Tem bastante gente para participar hoje. Como é que é, tio Flor? O que foi? Ah, o seu Florencio está convidando, pessoal. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora mesmo. E não se esquece de tocar o dedo no sininho. Dê notificações, que é para o YouTube avisar vocês quando chegar novos vídeos. É isso mesmo, tio Flor? Muito bem, olha só a turma reunida, tá o Tilico, tá a Chiquinha. A Chiquinha subiu em cima de uma cadeira, pessoal. E até o Malhado tá para participar hoje. Como é que é a história, pessoal? Olha só, o seu Bento tá auxiliando o seu Galdêncio aqui no brete, pessoal. Ele tem dois touros dentro do brete. E o seu Galdêncio tá analisando. O que que foi, seu Galdêncio? Seu Galdêncio, pessoal. Opa, olha o touro brutão aí, pessoal. Já tá querendo pular do caminhão. Ele ficou encerrado ali. Parece que hoje ele não vai participar do rodeio. É o touro Black e o touro Pampa. Como é que é? E o Tilico faz o que subindo aí na cadeira, pessoal? Ele e a Chiquinha. Vamos ver quem é que vai aguentar. Vamos acompanhando esse vídeo até o final. Então não saiam daí. E o seu Galdêncio tá analisando, pessoal. Qual é o touro que ele vai montar. Seu Galdêncio diz que hoje vai ser diferente. A brincadeira vai ser diferente. Seu Galdêncio já se resolveu, meus amigos. E ele vai montar no touro Black. No touro Pampa Preto. Olha só. Se acomoda então aí, seu Galdêncio. E agora o outro touro ficou na frente, seu Galdêncio. Como é que vamos fazer agora? Vamos ter que largar ele pra dentro da arena. Porque voltar pra trás não vai dar certo. É, seu Bento vai lá abrir então ali a porteira, pessoal. E vamos liberar o touro pra dentro da arena. Será que esse touro já vai fazer algum estrago ali, pessoal? Vamos acompanhando então esse vídeo. Não saia daí. Vamos assistir até o final. E vamos aproveitando, liberando esse touro, meus amigos. Olha só. O touro Pampa já vai saindo ali pra dentro da arena. E o pessoal continua lá, firme, conversando lá na mesa. Olha só. E o touro vai indo lá em direção à mesa, pessoal. E olha só, pessoal. Olha que barbaridade. Já peixou ali. Deu uma chifrada derrubando o seu Jorge, pessoal. Que ele foi o primeiro a cair. Já tá fora da brincadeira. Pode levantar. Tchau. Passe bem, seu Jorge. Tudo bem com o senhor? Levanta daí, meu amigo ligeirinho. Ele e o Joque, pessoal. E olha só. O Joque também. Corre pra lá. Tchau, tchau pro senhor. Já participou pro senhor também, meu amigo. Olha só. O Joque já saiu ali, o Goli correndo. E vai-te embora lá pro outro lado. Salta fora daí. Já não tá mais participando da brincadeira, pessoal. Já foi. Os participantes de hoje, esses dois aí já estão fora. E vamos acompanhando, pessoal. Enquanto isso, olha só. O touro ficou quieto. Ainda bem, pessoal, que o touro ficou calmo por lá. Mas já derrubou ali a cadeira. O seu Jorge e também o Joque, pessoal. Já vai sair o seu Galdêncio montando no outro touro. E vamos ver o que vai acontecer, meus amigos. Agora vamos assistir até o final. Vamos lá, seu Galdêncio, então. Tá liberado. O touro não vai pular. Mas o touro começou a pular agora, pessoal. Olha só. Tá dando uns pulos com o seu Galdêncio. Seu Galdêncio tá firme em cima do lombo do touro. Ih, rapaz. Olha só. O touro já levou até a mesa por diante ali. Olha só. E derrubou. Quem é que caiu lá, meus amigos? Quem foi que caiu alguém? O seu Galdêncio continua montando em cima do touro. E foi o Tilico, pessoal. Olha só. O Tilico caiu. O seu Galdêncio continua firme em cima do touro. E não focha pra ele, seu Galdêncio. E olha só. O seu Galdêncio continua firme, meus amigos. Será que ele vai aguentar os pulos do touro? E a mesa ficou caída lá. Olha aí, Tio Flor. O seu Florêncio ficou ali tranquilo. E o Tilico saiu correndo, pessoal. Corre daí, Tilico. Corre daí. Corre daí. Já foi a tua participação de hoje. O Tilico caiu ali. O touro derrubou ele, pessoal. Ainda bem que tá todo mundo tranquilo. E olha, o touro continua pulando. E derrubou o seu Galdêncio também. Olha só. Cuidado, seu Galdêncio. E o touro agora levou ali também o seu antenor, pessoal. Derrubou mais um obstáculo. E olha só, pessoal. O touro pulou a cerca lá no meio dos cavalos. E sai correndo o touro. Você vai embora, pessoal. O touro, você vai pro campo. Fugiu o touro depois de fazer o estrago lá dentro da arena. E olha só. O touro, você vai embora, pessoal. E olha aí o estrago que ele fez. E quem é que ganhou? Olha só. O antenor, pessoal. Ficou caído ali. Mas que barbaridade, seu antenor. Sai correndo, seu antenor. Já tá fora da brincadeira. O touro derrubou ele também, pessoal. E esses todos já perderam. Olha só. E o seu Galdêncio, recém que vai se levantar. Pobre do seu Galdêncio. Ficou tonto, meus amigos. E olha, agora vai olhando ali e cutucando ali. O que é isso, seu Galdêncio? Olha. O seu Galdêncio ficou nervoso, pessoal. Olha lá. Saiu chutando tudo ali. Seu Galdêncio ficou triste que não ganhou a brincadeira. Não, seu Galdêncio. Agora, seu Galdêncio, dão ali um cutucão no touro, pessoal. Mas que coisa séria, meus amigos. Olha só. O seu Galdêncio acompanhando tudo. Seu Galdêncio, será que vencedor de novo? Seu Galdêncio já ganhou uma vez, seu Galdêncio. Será que o senhor vai ganhar de novo? Mas acontece, pessoal, que o seu Galdêncio deu um cutucão ali no touro. E o touro agora ficou nervoso, pessoal. O touro pampa agora vai nervoso. E olha aí. Olha só. Derrubou agora ali. Derrubou. Ei, rapaz. Olha só. E olha só. Vai pra cima. O touro derrubou todo mundo agora. O que é que o seu Galdêncio tinha que cutucar o touro, meus amigos? O touro tava tão quieto. Olha só. Cuidado aí, seu Vicente. Cuidado. Cuidado. Corre daí. Corre daí, seu Vicente. Olha só, pessoal. Seu Vicente disparou. Foi parar lá em cima da caminhonete. Porque o touro ficou nervoso. Olha só. O touro pampa ficou nervoso, pessoal. E agora você foi pro campo também. Mas que barbaridade. Tia o touro, você vai pro campo também. Os touro que participaram do rodeio hoje aqui da mesa da amargura. Você vai pro campo, pessoal. Olha só. Como vocês podem ver, o touro foi parar lá no campo e encontrou o outro. Lá está o outro touro que tinha fugido também. Mas que barbaridade, meus amigos. E essa foi a mesa da amargura aqui na fazendinha Dom Mateus. Mas que barbaridade. Olha aí, ó. É, seu Vicente, seu Vicente. Se o senhor não fugisse pra cima da caminhonete, o touro tinha lhe pegado também, meu amigo. Mas olha só. Pobre do seu Florencio. Coitado do seu Florencio. O senhor achou que ia vencer essa brincadeira hoje? É, e o seu Bento nem participou, né, seu Bento? Coitado. Seu Bento nem participou. Só ficou ali segurando o portão. E aí caiu, né, meus amigos. O touro derrubou ele. E agora tá todo mundo reunido pra foto oficial de todos os participantes aqui da brincadeira da mesa da amargura da fazendinha Dom Mateus. E eles estão agradecendo a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. A todos o nosso muito obrigado. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like que essa turminha vai ficar muito feliz. O abraço de hoje vai pra todos vocês que assistiram o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.